Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 3, semana 4. E o tema da aula de hoje, John Locke, Teoria Política. Antes de começarmos, porém, como sempre, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, darem uma olhadinha no nosso trabalho e ao final do vídeo, se você gostou, deixe um joinha, deixe um biscoito, que vai ser muito importante para nós. Bora lá? Pessoal, finalmente então chegamos ao John Locke, que foi bastante mencionado dentro da semana anterior a essa. John Locke, um teórico político, que também fez parte dessa corrente do contratualismo e analisa como naturais os direitos, as vontades, a necessidade da conservação da nossa vida, da liberdade e da propriedade privada. Sujeitando, inclusive, a criação do governo como uma consequência dessa nossa vontade de proteger esses direitos. Vamos dar uma olhadinha nas questões e tentar trabalhar um pouquinho mais com essas ideias, pode ser? Tentem visualizar também nos textos essas ideias. Bora lá! Questão número 1, o FMG. Embora todos os frutos que a terra produz naturalmente e todos os animais que alimentam pertençam à humanidade em comum, cada homem tem a propriedade de sua própria pessoa. A essa, ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra de suas mãos, pode-se dizer, são propriamente dele. A qualquer coisa que ele retirasse do estado no qual a natureza deixou, ele misturou o próprio trabalho, acrescentando algo que pertence a ele e, por isso mesmo, tornou-a sua propriedade. Retirando-a do estado comum em que a natureza a colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que a exclui do direito comum de outros homens. Então, aqui, pessoal, a gente vê um trecho em que John Locke está explicando para a gente o que ele fundamenta filosoficamente como uma propriedade. Então, você tem um bem que é moldado pela sua ação, um bem que é transformado pela sua iniciativa e, portanto, ele sai daquele rol de bens comuns, de propriedade comum dentro da natureza. Então, aí ele está qualificando para nós por que alguma coisa pertence a um determinado indivíduo quando está impresso pelas mãos, pelo trabalho, pela iniciativa dessa pessoa. Com base nesse trecho, então, e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, redijo um texto explicando como o justnaturalismo, corrente de que John Locke é um representante, justifica a norma moral. Não se deve roubar. Bom, então, algumas provocações para a sua resposta. A primeira delas tem a ver com a natureza como um todo, né? Tem a ver com a iniciativa do indivíduo também de trabalhar sobre a natureza. Então, a partir do momento em que você pega um bem bruto que a natureza provém e você insere nesse bem bruto algo da sua identidade, algo da sua iniciativa, algo do seu trabalho, né? Isso daria ao indivíduo um direito natural de pertencimento daquela coisa. Aquilo é seu, você trabalhou, você retirou, entendeu? Com a sua iniciativa, com a sua ideia, aquilo da convivência comum e transformou em algo seu. Pensa, por exemplo, num rio que corre. As águas do rio que corre não pertencem a ninguém, pertencem a todos igualmente. Entretanto, a partir do momento em que eu vou com a minha garrafa e encho com essa água do rio, o conteúdo da garrafa, no caso a água, pertence a mim. Porque eu fui lá na natureza, imprimi o meu trabalho, retirei aquilo, coloquei a minha marca, a minha impressão digital e, portanto, é meu. Então, tem esse elemento ali que ajuda a entender por que não se deve roubar. Porque eu fui lá e trabalhei e coloquei a minha impressão, o meu trabalho, a minha dedicação naquele objeto. Então, segundo John Locke, dentre os direitos de todo ser humano estão a vida, a liberdade e a propriedade privada. Então, o fundamento da propriedade privada é isso, é o trabalho, tudo o que a gente vem explicando. Esses direitos são criados artificialmente? Não. Segundo John Locke, tanto o direito à vida, a liberdade e a propriedade privada, que é o tema real dessa questão, são direitos naturais e, portanto, eles provêm de uma racionalidade comum. Não, entende? Provêm de algo universal, algo básico mesmo. Então, John Locke trabalha com uma ideia de lei que, tipo assim, provém da natureza. Entende? Provém de uma lógica universal e, portanto, não é uma coisa artificial. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Suponhamos que a gente está vivendo num país e esse país não tem uma lei que proíba o roubo. Pois é, mesmo que essa lei não exista nesse país, ainda assim nós vamos, instintivamente, por um senso comum, nos incomodar, nos sentir injustiçados quando a gente for roubado. Entende? Então, a proibição do roubo tem como seu fundamento algo natural na visão do John Locke. Deu para entender, então, pessoal? O ato de roubar viola algo que a gente enxerga como um direito natural, automático, óbvio. Entende? Está na nossa natureza não querer deixar que os nossos bens sejam roubados por outras pessoas. Enfim, é um texto, são provocações. Redige aí com base no que você ouviu o tio falar. Bora lá? Atividade número 2, o El. Leia o texto a seguir. Tendo o homem nascido com o direito à liberdade perfeita e em pleno gozo de todos os direitos e privilégios da lei e da natureza, da mesma forma que qualquer outro homem ou grupo de homens do mundo, tem ele, por natureza, o poder não apenas de preservar sua propriedade, ou seja, sua vida, sua liberdade, seus bens, contra as depredações e intentos de outros homens, como também de julgar e punir as violações dessa lei por outros. Sempre que qualquer número de homens se reúne em uma sociedade, de modo que cada um renuncie ao poder executivo da lei da natureza e o confie ao público, então, somente então, haverá uma sociedade política ou civil. Trocando em miúdos, pessoal, o que ele está dizendo é o seguinte. Dentro da natureza, sem a existência de uma sociedade, de um governo, quem é juiz em causa própria é você, obviamente. Você que vai proteger a sua vida, a sua liberdade, os seus bens. Agora, quando a gente vai vivendo em sociedade, a gente entrega esse direito para uma outra pessoa, para um grupo de pessoas, para um governante, para a polícia, o que seja. Então, ao invés da gente fazer a justiça com as próprias mãos, a gente vai lá e confia esse direito a um outro indivíduo. Isso, vivendo em sociedade. Com base na leitura do texto, discorre sobre como Locke fundamenta a formação da sociedade política. Bom, então, aqui algumas propostas para vocês. Simplesmente lendo o texto, pessoal, a gente consegue observar o quê? Que a sociedade política surge do consentimento racional das pessoas, dos indivíduos, quanto à necessidade da proteção dos direitos naturais. Então, a origem, a formação da sociedade política é o quê? O consentimento, a reunião das pessoas que concordam, que se acordam em entregar a autoridade para um terceiro. Cabe, portanto, ao governo a proteção desses direitos, a vida, a liberdade e a propriedade dos indivíduos. E cabe aos indivíduos, por outro lado, a renúncia do seu direito natural de guerra para a proteção dos direitos mencionados anteriormente. Tá joia? Atividade 3. Os pensadores. Vamos lá. Textinho grande, avaliando as alternativas, a gente vai chegar à resposta. Bora lá. O motivo que leva os homens a entrarem em sociedade é a preservação da propriedade. E o objetivo para o qual escolhem e autorizam o poder legislativo é tornar possível a existência de leis e regras estabelecidas como guarda e proteção às propriedades de todos os membros da sociedade, a fim de limitar o poder e moderar o domínio de cada parte e de cada membro da comunidade, pois não se poderá nunca supor, seja a vontade da sociedade, que o legislativo possua o poder de destruir o que todos intentam assegurar-se e entrando em sociedade e para o que o povo se submeteu a legisladores por eles mesmos criados. Sempre que os legisladores tentam tirar e destruir a propriedade do povo ou reduzir o povo à escravidão, sob o poder arbitrário, entre em estado de guerra com ele, que fica assim absolvido de qualquer obediência, mas abandonado ao refúgio comum que Deus providenciou para todos os homens contra a força e violência. sempre, se alguém pegou aqui, pessoal, se vocês não brisaram na leitura, aqui está fazendo uma defesa, inclusive, da revolta contra o governo que não está garantindo esses direitos naturais, que está tentando escravizar o povo. Então, na teoria do Locke, está presente, inclusive, isso, um levante do próprio povo para a proteção desses direitos naturais. Vocês vejam, então, como que o Locke almejava proteger, ou melhor, como ele teorizava que o ser humano está disposto a proteger a vida, a liberdade e a propriedade, até mesmo proteger contra uma ação do governo. Enfim, sempre que, portanto, o legislativo transgredir essa regra fundamental da sociedade e, por ambição, temor, loucura ou corrupção, procurar apoderar-se ou entregar às mãos dos terceiros o poder absoluto sobre a vida, a liberdade e a propriedade do povo, perde por essa infração ao encargo o poder que o povo lhe entregou para fins complementares completamente diferentes, fazendo voltar ao povo que tem o direito de retornar à liberdade originária e pela instituição do novo legislativo, conforme achar conveniente, prover a própria segurança e garantia, o que constitui o objetivo da sociedade. Então, se o governo não faz a sua obrigação conosco, podemos substituí-lo, segundo a visão do John Locke. Está vendo ali como é que é um acordo com dois lados, na visão do Locke, que o governo não pode fazer simplesmente o que quiser? Seguimos então, pessoal. A questão pede para você avaliar essas cinco afirmativas e selecionar ali quais estão corretas. Primeiro, a presença da propriedade originou a organização da sociedade. Dois, o poder legislativo pode tirar e destruir a propriedade. Três, o legislativo perde poder quando transgride as regras da sociedade. Quatro, o poder legislativo cria leis e regras para proteger as propriedades. Cinco, o poder legislativo tem poder absoluto sobre a vida, liberdade e propriedade. Bem evidente pelas minhas expressões aqui, pessoal, que a 1, a 3 e a 4 estão corretas. Ok? Quatro, leio o enunciado abaixo. Esforçar-me-ei para mostrar de que maneira os homens podem vir a ter uma propriedade em diversas partes daquilo que Deus deu em comum à humanidade. E isso sem nenhum pacto expresso por parte de todos os membros da comunidade. Assinale a alternativa que apresenta o fundamento natural da propriedade privada, segundo Locke. Pessoal, uma retomada da questão número 1. Não é verdade? Então bora lá, olha o caminhão me ajudando. Assinale a alternativa que apresenta... Ah, Jair. Bora lá. A propriedade privada surgiu com o pacto de consentimento em que alguns abdicam da posse do que é comum, dando-o como bem de um indivíduo pelo seu mérito. B. A propriedade é, antes de tudo, uma dádiva divina que alguns obtêm e outros não. C. O fundamento da propriedade é o poder estatal, que em última instância é o verdadeiro proprietário. D. O fundamento da propriedade privada consiste essencialmente na propriedade de si mesmo. Cada pessoa tem como direito inalienável a propriedade de si mesma. Bom, pessoal, eu entendo que tanto a letra A quanto a letra D apresentam aspectos bastante positivos, bastante interessantes. Tá bem? Mas, nesse caso aqui, eu escolhi marcar a letra D. Atividade 5, pessoal. Através dos princípios de um direito natural pré-existente ao Estado, de um Estado baseado no consenso, de subordinação do poder executivo ao poder legislativo, de um poder limitado de direito de resistência, Locke expôs as diretrizes fundamentais do Estado liberal. Considerando o texto citado e o pensamento político de Locke, segue as afirmativas abaixas. Vamos lá. De 1 a 5, mais uma vez, tentando ver quais estão corretas e quais incorretas. Primeiro 1. A passagem do Estado de natureza para a sociedade política ou civil, segundo Locke, é realizada mediante um contrato social, através do qual os indivíduos singulares, livres e iguais, dão o seu consentimento para ingressar no Estado civil? Dois. O livre consentimento dos indivíduos para formar a sociedade, a proteção dos direitos naturais pelo governo, a subordinação dos poderes, a limitação do poder e o direito à resistência são princípios fundamentais do liberalismo político? Três. A violação deliberada e sistemática dos direitos naturais e o uso contínuo da força sem amparo legal, segundo Locke, não são suficientes para conferir legitimidade ao direito de resistência? Pois o exercício de tal direito causaria a dissolução do Estado civil? Quatro. Os indivíduos consentem, livremente, segundo Locke, em constituir a sociedade política com a finalidade de preservar e proteger, com o amparo da lei, do arbítrio e da força comum, de um corpo político voluntário, os seus inalienáveis direitos naturais à vida, liberdade e propriedade? Cinco. Da dissolução do poder legislativo, que é o poder no qual se unem os membros de uma comunidade, para formar um corpo vivo e coerente, decorre como consequência a dissolução do Estado de natureza? Bom, pessoal, eu enxergo ali a número 1, a número 2 e a número 4 como corretas. Sendo assim, ficaria com a 3 e a 5 como incorretas. No caso da 5, por conta da tal dissolução do Estado de natureza, coisa que não faz sentido. E no caso ali, da número 3, contradizendo um dos textos que a gente liu anteriormente, né, pessoal, dizer que a violação dos direitos naturais não é algo suficiente para dar legitimidade a uma resistência ao inverso, também não faz sentido. Então, ficaria com a letra E. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez a sua presença. Dessa vez foram questões mais longas, explicações um pouco longas também, mas eu espero ter sido útil. Um grande abraço e até mais!